Eu quero fazer perguntas bem objetivas. É verdade que o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de mais de 5 milhões e 900 mil reais e declarou que o fez com rendimento de advogado, sem ter nenhum processo em que ele esteja colocado como advogado em nenhuma das instâncias da justiça brasileira? É verdade que ele empregava no seu gabinete, no Rio de Janeiro, mãe e esposa de Adriano da Nóbrega, um dos membros do escritório do crime, um grupo de matadores no estado do Rio de Janeiro, Adriano que veio depois a ser executado na Bahia? São perguntas, presidente, bem objetivas e eu as faço porque existe nesse momento um processo no Conselho de Ética do Senado Federal contra o senador Flávio Bolsonaro. Basta que ele vá ao microfone e dê resposta a esses questionamentos. O problema para ele é se não puder ir ao microfone e dar essas respostas, porque aí não tem outra alternativa. Fica consagrada a relação com as milícias e o enriquecimento de natureza ilícita. E aí não tem outra alternativa. A utilização do cargo para tais fins configura quebra de decoro parlamentar, quando associada à atividade do presente mandato. E como as relações criadas com esse grupo de matadores teve, sem dúvida nenhuma, o condão de fazer com que o resultado da campanha ao Senado pudesse também ser viciado, é fundamental que a justiça brasileira possa avaliar aquilo que está sendo perguntado. E no mínimo do ponto de vista político, o senador tem a obrigação de responder. Isso cheira muito mal e o senador até hoje calado.